Olha a pressão Em nome do empresário E é o empresário Grava aí Rui, meu mix Só cachorro F, P, J, Jesus Renato Mix Laerte, Eldo Estourou Música nova O nome da música é Deixa Eu Contar O poço de barba é ela, hein? Estourou Pra quem dizia que pra mim amar era tão fácil Você não teve dificuldade alguma pra esquecer O risco, o vento, o olhar tudo era tão fácil Não sei onde eu tava com a cabeça que eu só vim perceber depois Mas é assim mesmo quando a gente se apaixona perde a postura Coração tá com os ouvidos, é cabeça dura Até quebrar a cara e ver que amou sozinho Deixa Eu Contar Uma verdade aí que vai doer Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Deixa Eu Contar Uma verdade aí que vai doer Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Quando me ver feliz vai perceber Vem do pila empresário Jundinho Mix a caixão Pega falando de amor Pra quem dizia que pra mim amar era tão fácil Você não teve dificuldade alguma pra esquecer nós dois O risco, o vento, o vento, o olhar tudo era tão falso Não sei onde eu tava com a cabeça que eu só vim perceber depois Mas é assim mesmo quando a gente se apaixona perde a postura Coração tá pros ouvidos é cabeça dura Até quebrar a cara e ver que amou sozinho Deixa Eu Contar Uma verdade aí que vai doer Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Deixa Eu Contar Uma verdade aí que vai doer Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Quem ganhou foi eu, quem perdeu foi você Quando me ver feliz vai perceber Pizzaria do chefe A EF divulgações Oratória de um magnata germando Oratória de um estrela longe Certo curioso Certo curioso A Chile de Telecom, rapaz Internet de qualidade Alô Edson Alô Edson Estou com as Florens Alô Edson 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 E eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é um príncipe encantado E viu o conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Ela é que atualiza falando de amor E falando de amor E eu não sou exemplo pra ninguém E como que você é um príncipe encantado E o conto de fadas que tu foi fazer Eu falava, toma e tu escutava, amor Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Ela é que atualiza falando de amor E falando de amor Estudou Estudou Alô, 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 Sobe, como te marca O atualizado O atualizado de amor O atualizado de amor O atualizado de amor Quando você vai perceber que eu lutei Eu tratei Eu sei que a minha fama não é boa E o corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê 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 Só tô querendo você Só tô querendo você Lá canto de mim viver Ei, 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 ei Para, ele tem a filha de divulgações Alô, Alinei no fundo, rapaz Tiago, divulgações Amigo, como te marca Para, deu no galinha Quando você vai perceber que eu lutei pra te deite E quero do meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o corpo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando você vai perceber que eu lutei pra te deite E quero do meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas não quero mais essa vida de barra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Marga tudo e vem me ver Paredão do Gordinho, Lava Jato, rapaz Paredinho do Maguim, bora o rival do meu patrão Oscilando os agudes, chão chão divulgações Bora mandar por divulgações Paredão malvado, bora o paredão do Mandinho Traga uma outra peça A surpresa do rei É que o bicho é o Gerson Porra, atualizado A bebê já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Eu tô vendo, tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço hoje a coisa fica séria Vai ser chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu A pega é a pega A bebê já tá fazendo A bebê já tá fazendo As paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu Palminho, Celta, Furioso, Aé, Divulgações, Oré, Manoel, por Divulgações, Goçá, Bonzinho. Loeste, Elton, o atualizado plano de amor. O bota que eu sou louco, pelas suas safadezas, Mas só me enxerga quando está no quarto escuro. Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza, Mas se tiver aí, eu zero tudo. E você foi só cana, amor de momento, Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Viciei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Viciei, que droga, no seu beijo foda. Falando de amor, o bota que eu sou louco, pelas suas safadezas, Mas só me enxerga quando está no quarto escuro. Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza, Se te vejo, que droga, no seu beijo foda. Viciei, que droga, no seu beijo foda. Vitei, 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 que droga, no seu beijo foda. Vem, 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 que droga, no seu beijo foda. Tô descendo, tô quicando, rebolando sem parar Com o pegante bem gostoso, sei que tu vai adorar Desce, desce, sobe, sobe, tô pronta pra instigar Não para, não para, não para, não para, não para, não para Essa novinha safada vem fazendo um movimento Vem sentando devagar, vem mostrando seu talento Atrivida e poderosa vai fazer o que eu mandar Vem sentando, vem ficando, rebolando sem parar Essa novinha safada vem fazendo um movimento Vem sentando devagar, vem mostrando seu talento Atrivida e poderosa vai fazer o que eu mandar Vem sentando e vem ficando, rebolando sem parar Hoje eu vou sentar Quero ver tu me avançar, quero ver tu me adorar Hoje eu deslizar Tô descendo, tô quicando, rebolando sem parar Com o pegante bem gostoso, sei que tu vai adorar Desce, desce, sobe, sobe, tô pronta pra instigar Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Ainda ontem o gosto do seu beijo invadiu minha mente Você é vítima da saudade, já que também senti O mesmo gosto desse nosso beijo que ficou marcado Também marcado nas nossas memórias, o nosso amor dentro deste quarto Sei que você tá morrendo de saudade, imprimindo a força da tua vontade Reprimindo o desejo do seu coração Você também quer, porém não assume Quem sabe o que falta ser a atitude Para assumir de vez essa nossa paixão E me assumir de vez, chega de status Cola aqui comigo Vem aqui no quarto, que eu te mostro o love que sobe o que faça Que eu te mostro o love que sobe o que faça Ainda ontem o gosto do seu beijo invadiu minha mente Você é vítima da saudade, já que também senti O mesmo gosto desse nosso beijo que ficou marcado Também marcado nas nossas memórias, o nosso amor dentro deste quarto Sei que você tá morrendo de saudade, imprimindo a força da tua vontade Reprimindo o desejo do seu coração Você também quer, porém não assume Quem sabe o que falta ser a atitude Para assumir de vez essa nossa paixão E me assumir de vez, chega de status Cola aqui comigo Vem aqui no quarto, que eu te mostro o love que sobe o que faça Que eu te mostro o love que sobe o que faça Me assumir de vez, chega de status Cola aqui comigo Vem aqui no quarto, que eu te mostro o love que sobe o que faça Que eu te mostro o love que sobe o que faça Ali do puto embaixador E esta pancada, ô Paulinho Sem repinturas Em nome do empresário Março Brito Céu da fúria Aérea divulgações E saria do cheque A louva Barretão estrela Coragião Coratório de magnáculo germando Março Brito O nome da música é sua criança Sucesso do cor atualizado, rapaz É o TBT Estouropa Desde criança sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Pensei que nunca ia te encontrar Então é a hora de nos decidir se vai ficar comigo ou vai pra longe de mim Mas antes de tudo quero falar Te amo, te amo, pra sempre vou te amar Estava te procurando pela estrada da vida Estava com saudades de você, sua menina É com você que eu quero tá coladinho Pra vida toda a eternidade Pra vida toda a eternidade eu quero assim Paredão do mani Paredão do mani Paredão do galinha Aqui como te marca Oh gata rosa Em contínuo empresário Loeste, Elton, desde criança sempre fui apaixonar Sempre fui louco para ser sonar no rato E hoje bem aqui você está Pensei que nunca ia te encontrar Então é a hora de nos decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe de mim Mas antes de tudo quero falar Te amo, te amo, pra sempre vou te amar Estava te procurando pela estrada da vida Tava com saudades de você, sua menina É com você que eu quero tá coladinho Pra vida toda, eternidade eu quero assim Tava te procurando pela estrada da vida Tava com saudades de você, sua menina É com você que eu quero tá coladinho Pra vida toda, eternidade eu quero assim Bora, Gata, Gacício, Rei Beleza, Sucata Bora, Peça, Topeça O Siluno, Zaypone Casa do bebê de Rússia Alô, Silvestre, meu patrão Ali do Ponte Baixador Bora, galera da Nutcrute Serré, Pinturas Alô, Gilhardo Moura Renato Bix Agile de Telecom O meu portal retrato está sem sua porta A mesa de jefá agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Ah, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim Isso A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só E eu aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 O meu portal retrato está sem sua porta Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Ah, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim Isso A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas E volta no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Leio, tá pare de saparinha Tenho que respeitar Laete, Elton Leila, lotaçucarla Bora Liliane Bora Pé, salto Pé, salou Leonardo Atualizado planeador Estoucar os florentes para dar dor Celta, furioso Estourou, pai, o nome da busca é dessas horas Oh, Laerte, Elton E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu e distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Assumbrito Oh, Vivi Garista Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Eu pensei Eu pensei A falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Contra o Lourinho Contra o Lourinho Ora, Contra o Nardinho Celta, Gême, Gême Paredinha do Mago e Alô de Bambam A Redão do Gordinho A Karim, Jota, Jota Alô, Esquina, Mix, rapaz Leuta, Paredinha, Safadinha A Redinha, Filho, Divulgações Ora, Paredinha do Carlinho Ô, Gata Rosa, rapaz Tiago, Divulgações Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo O dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir Com a saudade de você visitar frequente E nem a sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tapanguela e o Pedro Só na conta O que faltava no carro Eu já quitei a conta Falando nisso Até que dei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco E que a licença e vê Como é que tá ali E você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que deve estar agora impressionando os anjos Com sua risada Mas nem você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo O dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Tô pronto pra dormir A saudade de você visitar frequenta E nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banquela e o Pedro só aponta O que faltava do cá Eu já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco E que a licença e vê Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que deve estar agora impressionando os anjos Com sua risada Mas nem você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que deve estar agora impressionando os anjos Com sua risada Vem do que lá, empresário Laerte, Eldon Bora, pizzaria do chefe Alô, Marzão Você conhece, confia Ah, 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 ah Isso, Igué Paredeu, filha do meu garçom Couto, Luri Ora, salta, geme, geme Ô, Dona Di Confiarista Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser sujeito Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro E beijar umas quatro, cinco bocas Ou beijo que não tem gosto de beijo Daí lembrou de mim, não teve jeito Daí lembrou de mim, não teve jeito Beijou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Até que é sem silvão Lele da sucata Liliane Ora, peça, auto, peça Lô, Leonardo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser sorteio Me diz se adiantou alguma coisa Pra pura alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Ou beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Maria, chefe Alô, ação Carco, piso Vai, indo E pera, vem Bora lá, cima, rica Uh, uh, uh É, 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 é